Oi turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade na nossa atividade no livro, tá? Então eu preciso que vocês peguem o livro e abram nessa página aqui, olha, nessa página, na página 20, tá? Abram na página 20. Pessoal, vejam que nessa página nós temos o Dino realizando algumas atividades, certo? Ele tá aqui em cada uma dessas imagens realizando algumas atividades, olha só. A primeira atividade aqui, olha, play flute, repitam comigo, play flute. A segunda, go swim. A terceira atividade que ele está realizando aqui, olha, reading a book. Próxima atividade, repitam comigo. Ride a bike. Ride a bike. A outra atividade, play soccer. Play, soccer. E a última atividade, do crowd. Repitam comigo. Do crowd. O que eu quero que vocês façam aqui é o seguinte. Vamos observar o esforço que o Dino faz para realizar cada uma dessas atividades. Qualquer atividade nova que nós desejamos fazer exige de nós esforço. Algumas mais esforço, outras menos esforço. Observando essas imagens, essas atividades que o Dino está tentando fazer, se esforçando para fazer. Qual será a atividade que ele tem mais dificuldade de realizar? Na sua opinião, qual é a atividade que ele tem mais dificuldade de realizar? Você acha que ele tem mais dificuldade em play flute? Play flute. Olha, agora foi um trava-línguas aqui. Play flute. Vocês acham que ele tem mais dificuldade aqui? Go swim. Vocês acham que ele tem mais dificuldade aqui? Play soccer. Então, o que é que vocês irão fazer? Naquela atividade que vocês acham que ele se esforça um pouco menos, que ele consegue realizar com mais facilidade, você vai pintar este rostinho. Olha só. Certo? Aquela atividade que você acha que ele tem mais dificuldade, que é mais difícil para ele, que é um desafio para ele, você vai pintar este rostinho. Então, na sua opinião, qual é a atividade que está apresentada aqui e que ele tem dificuldade, qual ele tem mais facilidade. Lembrando que cada atividade que a gente se propõe fazer exige de nós dedicação, esforço, certo? Ok? Então, aqui vocês irão analisar isso. Qual a atividade que exige dele mais esforço? Qual ele tem mais facilidade, tá? Então, mais facilidade é o rostinho sorrindo, que exige dele mais esforço, atividade que é mais difícil de realizar, você vai pintar este outro rostinho, certo? Depois de analisar aqui as atividades que o Dino se esforça para realizar, as atividades que ele realiza com mais facilidade, eu quero que vocês peguem uma folha de sulfite e desenhem nessa folha aquelas atividades que vocês gostariam de fazer, que vocês ainda têm dificuldade ou que vocês ainda não sabem fazer, mas desejam aprender a fazer, tá? Quero que vocês desenhem quais são as atividades que vocês têm mais dificuldade em realizar e aquelas atividades que você ainda não sabe fazer, mas tem vontade de aprender, certo? Então, você vai desenhar aí algumas atividades que você deseja aprender, tá? Pessoal, na nossa aula de hoje, vocês esperam apenas essa atividade e nós vamos nos ver agora sexta-feira, ok? Beijinho, bye, bye!